Gostosura ou travessura? Muita gente adora o clima assustador, os doces e as fantasias criativas do Halloween. Mas que tal testar seu conhecimento sobre essa data comemorativa? Escreva nos comentários quantos desses fatos você já sabia! Os gatos pretos têm sido associados com azar há muito tempo, e essa fama ainda os persegue. A superstição surgiu lá atrás, no século XIII. Os gatos pretos têm feito parte do tema de Halloween, junto com abóboras, fantasmas, bruxas e esqueletos há muito tempo. É por isso que alguns abrigos de animais não permitem que as pessoas adotem gatos pretos durante a época de Halloween, pois temem que esses animais sejam usados apenas como adereços durante as comemorações, sendo abandonados assim que as festividades acabam. Essa triste verdade me fez pensar por que as pessoas associam as cores preta e laranja com o Halloween. Obviamente, a maioria das abóboras é alaranjada, mas há outros motivos. O laranja simboliza a colheita de outono, e o preto significa a escuridão. Esse é um lembrete de que houve uma época em que o Halloween era um festival focado nas fronteiras entre a vida e o além. Dito isso, o Halloween tem mais de 2 mil anos de existência. Ele teve origem em um festival chamado Samhain, que significa fim do verão. O banquete é servido no primeiro dia de novembro para reconhecer o último dia da colheita de outono. Além disso, as pessoas pensavam que a fronteira entre o mundo dos vivos e a terra dos espíritos ficava mais frágil naquele momento. É daí que vem o espírito do Halloween. Hoje, as pessoas associam o Halloween com o dia dos mortos. Esse feriado mexicano existe há mais de 3 mil anos e é como nosso dia de finados, um dia para nos lembrarmos de entes queridos que já não estão entre nós e honrá-los. Moradores do Reino Unido, Irlanda e Norte da França tinham o hábito de acender fogueiras para espantar espíritos maus. Eles também usavam fantasias para enganar os espíritos. E por falar em enganar, a brincadeira, gostosura ou travessura tem uma longa história também. Essa tradição existe desde a época medieval. Antes, ela era conhecida como Geising, na Escócia e na Irlanda. Jovens fantasiados iam de porta em porta pedindo comida ou dinheiro. Em troca, cantavam, liam poemas ou faziam outras travessuras. Como esse festival cheio de rituais se tornou famoso no resto do mundo? Bem, imigrantes ajudaram a popularizar a celebração nos Estados Unidos, por exemplo. Quando os irlandeses chegaram ao país nos anos 1840, levaram as tradições do Halloween consigo. Os irlandeses também levaram o Jack da Lanterna para lá. Reza a lenda que um irlandês cujo apelido era Jack Pão Duro enganou o diabo. Por isso, ele ficou preso entre dois mundos. Ele passava seus dias vagando pela terra, carregando uma lanterna. Claro, isso não passa de mito e a verdade é mais prática e realista. Na época, lanternas de metal eram muito caras, então as pessoas usavam tubérculos no lugar delas. Com o passar do tempo, elas começaram a entalhar caras e outros desenhos para permitir que a luz brilhasse pelos buracos sem se apagar. Há também uma hipótese de que na Grã-Bretanha do século XVII, era comum chamar de Jack uma pessoa cujo nome você não sabia, tipo o nosso Zé. Assim, um vigilante noturno ficaria conhecido como Zé da Lanterna... Ops, Jack da Lanterna! Ha ha! Pois é, existem diversas explicações para o Jack da Lanterna, é só escolher. O maior número de abóboras acesas já registrado foi de 30.581. Esse recorde foi alcançado pela cidade de Keene, nos Estados Unidos, em 2013. Keene foi pioneiro em recordes dessa categoria. Mas ele foi quebrado oito vezes desde então. É, o povo gosta mesmo de lanternas de abóbora. Nos Estados Unidos, consumidores gastaram cerca de 9 bilhões de dólares na comemoração do Halloween em 2019. Grande parte desse dinheiro foi investido em balas, decorações e fantasias. Mas o primeiro lugar certamente vai para os doces. Quanto às fantasias, há opções a perder de vista, desde as clássicas compradas em lojas até looks improvisados e feitos à mão. Um estudo diz que a fantasia de bruxa foi a escolha mais popular entre os adultos em 2021. Qual é sua fantasia preferida? Se já tiver ido a uma festa de Halloween, é provável que você tenha visto alguma representação de lua cheia. Curiosamente, uma lua cheia no Halloween só ocorre 3 ou 4 vezes a cada século. Em média, a lua fica cheia no Halloween a cada 19 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2020. Agora que já sabe disso, você pode começar a contar os anos para conferir a próxima. Sabia que as abóboras são frutas e não legumes? Qualquer coisa que cresce a partir de uma flor é, tecnicamente, uma fruta. As pessoas usavam nabos como lanterna em vez de abóboras no século XIX e começo do século XX. Elas faziam caras amedrontadoras nos nabos e às vezes entalhavam até beterrabas e batatas. Não foi só o Halloween que se espalhou pelo mundo todo. O tradicional pão irlandês de Halloween também foi junto. Ele se chama Barnbrek ou Sobrek. É um pão doce recheado com passas pretas e douradas igual um panetone. As pessoas costumavam esconder objetos dentro desse pão. Elas acreditavam que quem os encontrasse teria sorte no ano seguinte. Cuidado para não se engasgar com um anel ou quebrar o dente comendo esse pão, hein? Se estiver à procura de vários tipos de abóboras, a cidade de Illinois é o lugar certo. Lá são produzidas até cinco vezes mais abóboras em comparação com outros estados norte-americanos. As fazendas de Illinois produzem mais de 220 milhões de quilos de abóboras por ano. Você já tem uma abóbora em casa? Quanto tempo levaria para entalhar essa belezura? Bem, o recorde de entalhamento mais rápido do mundo foi de apenas 16 segundos e meio. Stephen Clark é o nome do craque. Ele entalhou sua abóbora em outubro de 2013. Para participar da competição, a lanterna do Jack precisava ter rosto completo, com olhos, nariz, boca e orelhas. E o Stephen fez tudo direitinho. Adorada e odiada por muitos, estou falando da Candy Corn. Uma balinha parecida com grãos de milho, ela se tornou uma tradição para oferecer quando alguém bate à porta pedindo doces. Antes, ela se chamava ração de galinha. A empresa costumava vender as balas em caixas com o galo estampado na embalagem, para simbolizar as raízes agrícolas dos Estados Unidos. A receita açucarada não mudou desde os anos 1880. Mas a embalagem, sim. Enquanto muita gente se diverte com o espírito amedrontador de Halloween, alguns não gostam dele por um motivo sério. Salwenofobia é o nome que se dá ao medo de Halloween. Agora, que tal alguns cartões postais de Halloween? Nem todo mundo envia cartões postais hoje em dia, mas eles eram populares no passado. De 1905 a 1920, mais de 3 mil cartões postais de Halloween foram produzidos em massa. Depois, o telefone se tornou o método preferido de comunicação. O Halloween geralmente é um grande evento em certas comunidades e bairros dos Estados Unidos. Durante essa celebração, os bairros costumam fazer concursos de casa mais bem decorada e de decorações mais criativas e assustadoras. A próxima curiosidade é sobre a bebida picante Spice Latte. Hummm... Uma xícara de espresso com uma mistura de sabores. Canela, noz moscada e cravo. Depois vem leite quente, chantilly e um mix de tempero de torta de abóbora. Essa bebida costuma ser muito associada ao Starbucks. Ela foi lançada em 2003 e chegou ao Brasil em 2019. Apesar do clima assustador, o Halloween já foi usado para encontrar o amor verdadeiro. Sim, eu sei que esse lugar hoje é ocupado pelo dia dos namorados. Mas houve uma época em que o Halloween era associado com namoros. Havia um jogo no qual uma mulher descascava uma maçã e jogava casca acima de seu ombro. O jeito como a casca caísse indicava as iniciais do futuro amor daquela mulher. Agora coma, beba e dê muitos sustos. Ei, relaxa. Não é Halloween. É que ela acabou de ver a conta de telefone.